A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devem... Ter me achado antes que eu sagrasse até a morte. Mas... Por que não tem ninguém aqui? Onde eu tô? Minha roupa... Bom... Mas cadê meu foco? Aqui, ok. O quê? Estou dentro da Montanha Sagrada? Mas... Só as matriarcas podem entrar aqui. Eu... Não tô vendo meu arco aqui. Ou... O foco danificado que eu tirei daquele... Assassino. Onde estão? Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Os Nora não construíram este lugar. Foram os antigos. Mas por quê? Ali... Com o resto das minhas coisas. O que... Você me mostra agora? Ah! Ah... Comandantes, cessar escavações... ...e prosseguir agora, ao local da missão. Evitem todo contato com Nora selvagens... Mas se forem vistos sem testemunhas, imagem do alvo anexada. Não fracassem. Imagem do alvo? Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram pelo foco do olhinho. Como isso é possível? Então, ente rápido. Vou entrando. Aguarde o identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio? E quando? Você é minha mãe. Você é minha mãe. Por que tentar me matar só por parecer com você? Eloi, está acordada? Você me trouxe aqui? Rápido, tem que continuar. Para onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Por que me trouxe aqui? Você parecia estar morrendo. E morrer junto à mãe de alguém é sagrado. Lansra lutou contra, mas Jezza ficou do meu lado. Minha mãe está aqui? Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor, apenas siga-me. Minha mãe parece comigo? Mais de cabelo curto? Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloi. A montanha é sua mãe. Eu? O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A Grande Câmara, onde a mãe de todos derrotou o Diabo Metálico e deu à luz você. Eloi, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvimos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... Foi bem ali? Sim. Então eu vim de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como o Lensra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas... Isso não é uma deusa. Eloi! É uma porta. Tem gente atrás dela? Eloi? Aguarde o idêndiscano. Adeus. Falou. Muito boa mulher que eu vi. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não. Não. Por favor. 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 Elói, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam. Porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? Olin. Ele era um dos forasteiros. Na véspera da provação, os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Há um outro caminho. Venha. E resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre e na provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviveu. Como o bando de guerra foi vencido. Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é o seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar aonde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a mãe de todos traçou pra você. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu falo. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã! Só uma vez, Lenzorah. Junte-se a nós. Esse pecado será seu, não meu. Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está a sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente enviada para cumprir um grande propósito. Há despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da Terra Sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado. Ou se precisar. Já existiram outros emissários? Houve outros, mas são raros. E nunca mais ouvimos falar da maioria dos que partem. O Rost era emissário? Não. Não era emissário. O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy. Talvez um outro dia. Tanta gente sofrendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? O mais importante é você cumprir o destino que a mãe de todos traçou para você. Não sei o que isso significa. E acho que nem você. Precisa descobrir. Se, contudo, sentir que parte do seu propósito é ajudar a tribo, não pense duas vezes. Eu não duvido que encontrará pessoas necessitadas ao longo do enlace. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Valr para mostrar o caminho para a meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedir, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fieis, Nora. Logo vamos começar. Purifiquem seu coração. Logo pediremos perdão pelos erros que trouxeram tanta miséria à tribo. Quando ouvirmos as matriarcas orando, uniremos nossa voz a delas. A garota exilada. Ela sobreviveu aos ferimentos. Guardar para depois. Salvou muitas vidas. A tribo tem sorte de contar com ela. Ela sobreviveu aos ferimentos. Mas... 뒤... E aí... Tudo fica acentuado e ameaçador na chuva. Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora. Fico feliz em te ver bem e está até usando a túnica que costurei para você. Quanta honra. Que tipo de rumor você ouviu? Que estava ferida, com chance de morrer. Então, a grande matriarca Tirsa insistiu que você pudesse se curar dentro da mãe de todos. Isso causou confusão. Somente matriarcas podem entrar na montanha, mas você mereceu essa honra. Os sobreviventes contaram a todos como você lutou para salvá-los. Eu não estava lutando sozinha. Não. Eles falaram de Bast e Vala também. E Rost, aquele que me criou, ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram dele, mas eu me lembro. Ele estava lá no dia que me salvou. Eu lembro que ele parou na sua frente quando meu pai começou a gritar. Se ao morrer ele salvou sua vida, Eloi. Não acho que ele se arrependeu. Eu preciso ir embora, Tebi. Se cuide, Eloi. Preciso do portão aberto. Desde quando a necessidade de uma exilada é meu problema? Desde que me tornei emissária. Agora abra o portão. Você? Emissária? A Tirse e a Jezza ficaram malucas? Já foi ruim deixarem você correr na provação. Mas cuidarem de seus ferimentos dentro da montanha sagrada? Por isso estamos amaldiçoados e as crianças estão mortas sob seus túmulos. Como pode ser tão frio? Eu lutei ao lado daquelas crianças, lado a lado, o tempo todo. Eu as vi morrer. Se algum deles fosse um verdadeiro Nora, teria colocado uma flecha em suas costas. Resh, pega leve. Silêncio. Sou seu chefe de guerra. E eu sou emissária nomeada pelas grandes matriarcas. Então abra o portão e seguirei meu caminho. Quanto antes você sumir daqui, melhor. O que é isso? O demônio! Acione o alarme! Pela deusa! O que essa coisa tá fazendo? Tomando controle. Tenham cuidado! O que trouxe até a gente agora, maldita sem banho? Batem eles, valentes! Batem todos! Valentes! Reparem-se! Hoje enfrentaremos uma naldição. O demônio! Vai de todos, dê-nos força! Não vai demorar. Tenho que entrar no vosso espaço e venha ele. Atacar! Cuidado com os galopes! Estão fora de si! Ele depende. Olha só! Tio! 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 Meu Deus! Tio! Tio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Valentes. Quero aquele portal consertado agora mesmo. Não importa o que tenham que fazer, apenas façam. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Preciso achar uma máquina e ver o que o dispositivo faz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou guardar pra viagem. Galopes, posso testar o dispositivo de conversão neles? Tenho que ir com cuidado. Não cheguei até aqui pra ser pisoteada por um rebanho assustado. Com cuidado. Aí vai! Anda, anda. Funcionou! Não tá hostil. Parece quase manso. Acho que consigo montá-lo. Aí vamos nós. Bom garoto. Agora sim. Ha! 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 Vai! Esse galope é rápido! É melhor que caminhar. É melhor tentar converter outros tipos de máquinas. Nem todas servem de montaria, mas posso achar um uso pra elas. São hostil. Do lado de fora dos portões, os portões foram arrebentados. Tomem cuidado! Tragam mais perto! Mais perto! Val, suponho. Estou vendo coisas? Ou você tava montada naquele galope quando entrou pelo portão? Ah, eu tava. É difícil de explicar. Imagino mesmo. Vivemos tempos estranhos. Nós, sobreviventes. Reconheço você, é claro. Eloi. A exilada que venceu a aprovação. Que bom que você sobreviveu aos ferimentos. A grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiano. A capital do Solar de Karja? Você busca exílio? Não. Um traidor chamado Olin. As matriarcas me nomearam emissária pra ir atrás dele. Ah, então você deve ir pro norte, pra coroa da mãe. Se chegar lá, fale com a Rhea. Ela indicará o caminho. Se eu chegar lá? O caminho é perigoso. Desde o massacre do bando de guerra, não há patrulhas nem proteção nas fronteiras. Não temos chefe de guerra como líder. Não é isso que o Rache faz? Ah, só porque a Sona desapareceu. Eu mesmo iria procurá-la. Mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida. E aqui estou. A chefe de guerra Sona está sumida? Mesmo depois que o bando de guerra foi massacrado, ela não desistiu da caçada. Convocou voluntários e foi atrás dos assassinos. Não se voluntariou? É claro que sim. Mas Sona não me deixou. Ela me mandou voltar com os feridos para o enlace. E guardar esse portão. Pra proteger o enlace. Com minha vida. Dias já se passaram e desde então não temos notícias dela. Então não tem como saber se ela está viva ou morta? Se alguém pode sobreviver lá fora, esse alguém é ela. A proeza dela é lendária. Uma lança firme que nos serve de exemplo. Parece que ela é mesmo inigualável. Ah, você não faz ideia. Ela é minha mãe. Eu preciso ir embora. Eloi, antes de fazer a jornada para a coroa da mãe, existe alguma chance de você procurar pela Sona? A tribo precisa da liderança dela. Eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo. Onde a viram por último? Onde o bando de guerra foi massacrado. A área de mata depois da sede do diabo, desse lado do rio. Siga os rastros dela a partir de lá. Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação, mataram quem amamos e tentaram matar você. Entendi, Val. Verei o que faço. E a deusa te proteja. Minha vida toda. Nunca saí do enlace. O mundo ficou maior. E também mais perigoso. E também mais-o que arange... E também mais... Sim. E também mais ela. Não os угuntam. Mas eu não podemos wait. E também mais ela... E também mais perigosa. E também mais ela é claro que as pessoas, E já? Tja olhadida pose daqui. Tja. 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 Onde está. É um cadáver perto dele? Meu foco está capturado. Essa ruína deve ser a sede do diabo. Uma cidade dos antigos. Essa ruína deve ser a sede do diabo. Rony disse que a chefe de guerra só não foi atrás dos assassinos da provação. Melhor tentar encontrá-la. Mãe, parece mais um acampamento militar. Aposto que esse vilarejo já viu dias melhores. Só a mãe de todos pode salvar Osnora. Mas talvez a gente não... Quantos feridos. A tribo foi atingida em cheio. Mas fiquei mais esperada. Ela chegou. Fizeram dela a emissária? Vem cá, menina. Deixa eu te dar uma olhada. A garota com marca de emissária. As sentinelas te viram chegando. Você é Mare? Raul disse que você conhece o caminho até a meridiana. A capital dos Karja? O Oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Podem tentar. Não quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho. Mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem. Melhor que boa. Espero. Então, encontro forte dos Karja ao oeste? E mais adiante, meridiana? Sim. Os Karja chamam de Torre do Dia. Não é longe do vilarejo abandonado. Vilarejo abandonado? Já teve um nome antes. Não, que isso importe agora. Eu nasci lá. O que houve com ele? A guerra. Os Karja o destruíram em um dos ataques rubros. Tinha 15 anos na época. Eu escapei, os outros não tiveram sorte. Os Nora partiram para este lugar, Coroa da Mãe. Abriram mão de ocupar o vale. Mesmo agora, com a guerra no passado, deixamos o vale como um tipo de muro entre o solar e a Terra Sagrada. A Coroa da Mãe guarda a fronteira da Terra Sagrada, certo? Então, vê muitos forasteiros aqui? Sim. Não aqui dentro do vilarejo, é claro. No vale mais à frente. Desde o fim da guerra, forasteiros são permitidos no vale. E os Nora negociam com eles, se quiserem. É tipo um lugar intermediário, nem estrangeiro, nem terra sagrada. Se quiser, vá até o Encontro dos Caçadores. Não é muito mais que um monte de cabanas e tendas sujas, mas forasteiros usam como ponto de parada. Parece um bom lugar para eu descobrir mais sobre Meridiana. Olha, aí eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Muito bom. Muito obrigado. 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 Obrigado.